Olha só quem voltou depois de três séculos! Olha, olha isso! Ah, a gente tava fazendo plano pra te matar. Quer dizer, tava fazendo plano aí. Menino, minha nossa senhora, é difícil encontrar você aqui, hein? Você fica saindo… O que você anda fazendo? Eu queria entender o que você tanto faz, que tipo, some do servidor, some, anda por aí… Eu tô tentando encontrar o Jack, menino. Mas eu não consigo encontrar a base nova dele. Ah, você tá querendo matar ele, né? Faz parte do seu plano. É claro, com certeza. Entendi, mas vem aqui, se liga. Tá achando que fui eu que fiz essa placa? Dá uma lida aqui. É, exatamente. Se você ler de trás pra frente, vai estar escrito. Você está sendo observado agora. Basicamente, ou alguém tá pregando uma peça na gente, ou existe realmente uma entidade aqui no servidor. E hoje a gente vai caçar essa entidade. A gente vai olhar pra todos os lados, ver se realmente tem alguém observando a gente, vasculhar por vários lugares e vamos ver se realmente existe algo ou alguém que está de olho em nós. Conseguiu ler, Nozinha? Entendeu o que eu disse pra você? Não, agora eu li. Você está sendo observado. Agora, tá aqui no final ainda. Agora. Então, tipo assim, essa placa funcionava há um tempo atrás. Mas será que realmente a pessoa tem alguma câmera, alguma coisa do tipo que está vendo a gente aqui dentro? Mas eu fiquei meio pano, porque sabe o que acontece? A gente está dentro da nossa base, mano. Então, pensa comigo, se estamos na nossa base e alguém colocou essa placa aqui, significa que alguém já sabe da nossa base secreta na cidade proibida. Não adiantou de nada. Então, secreta não é mais, né? Então, secreta já não é mais. E ainda colocaram essa cabeça de esqueleto junto com esses ossos. Olha, eu sinceramente não sei, mas eu vou levar só de precaução. Vai que isso aqui faz parte de algo maior. Não sei, algum enigma, tá ligado? Eu acho que seria muito louco a gente descobrir o enigma. Vamos lá comigo? Vamos. Espera aí que eu só vou pegar minha arma aqui, porque, né... A pergunta é, está de dia ou está de noite aqui fora? Só para eu saber. É... Está de noite, não está, não? Está de noite, não. Está de noite. Mano! Eita! Que sangue! Mano, será que vai ter chuva ácida? Não é possível, mano. Dá uma olhada. Vem pra cá, menino, que agora eu vou te mostrar o meu novo carro, o meu veículo. Você tem um carro? Ai, ai, o que é isso? Ficou? Você quebrou a perna. Oxe, mas eu quebrei a perna pra quê? Nua, sai daí. Parece que você está tomando dano. Nua, sai daí, sai daí. Alguma coisa... Estou tomando dano pra quê, cara? O que está acontecendo, Nua? Eu não sei. Mas por que eu estou tomando dano? Eu não fiz nada, velho. Eu também não estou entendendo. Você está vendo que está tipo uns relâmpagos? Será que... Mano... Nua, será que aqui a radiação começou a pegar forte nesse lugar? Ah, meu filho, é bem possível, tá? Mano, você viu que a gente... Espera aí. Vem por aqui, Nua. Vem por aqui. Não é possível, Nua. O que está acontecendo? Vai, vai, vai. Será que tem alguma coisa aí fora? Mano, porque não tem nada aí fora. Ah, meu carro está pra cá, ó. Está aqui. Será que é a chuva ácida? Mas não está caindo nada. Não está caindo nenhuma gota d'água. É, ué. Oxe, será que é só isso? Olha isso. Oxe, eu estou tomando dano ainda. Deixa eu ver. Eu não estou com nenhum efeito, Nua. Eu não sei o que está acontecendo. Os únicos efeitos que eu estou é da minha armadura. Que me dá proteção. Mano, o que é isso, Nua? Que estranho. Mas eu parei de tomar dano, Nua. Não sei porquê. Não, na verdade, eu não parei, Nua. Está tomando dano sim, meu filho. Está saindo sangue de você. Mano, meu Deus. O que está acontecendo, Nua? Agora a gente está preso aqui dentro da base. A gente não vai conseguir sair. É isso mesmo? Ferrou, Nua. Ai. Quebrei minha perna. Quebrou a perna. É inteligentíssimo você, Nua. Eu vou usar já um kit médico, gente. Eu vou ter que esperar, Nua, até cessar esse evento, né? Se eu não me engano, aqui no Modpack tem um mod de estações do ano. Então a gente tem chuva ácida, tem coisas diferenciadas que, tipo assim, pode matar a gente se a gente moscar, entendeu? Então a gente vai ter que esperar isso aí passar, Nua. Eu não sei, mano. O que está acontecendo? Ferrou. Ferrou, não. Ferrou. Essa é a verdadeira palavra. Bora voltar para a base aqui. Vamos esperar. Se liga só, meus queridos. O céu está azulzinho. Aparentemente se tratava, né, de um esquema aí de uma estação ou de algum evento climático, tá ligado? Mas a gente conseguiu ficar vivo. Mas se a gente saísse, com certeza a gente ia morrer porque a gente estava tomando dano intermitente. Que situação complicada. Mas o Noazinho disse que tem aqui um carro. Cadê seu carro, Nua? Cadê? Peraí, o Noa desapareceu. Está aqui desse lado mesmo. Cadê você? O que é desse lado? Eu saí aqui, eu não sei. Aqui, ó. Vem por causa. Olha, olha, mano. Que louco. Ô, Noa, você sabia que eu levei um sustão, mano? Sabe o que eu pensei? Eu pensei que, de repente, o cara tinha atirado na gente, né? Esse cara, essa entidade, essa coisa que estava observando nós. E quando a gente saiu, ele deu um tiro. Mas não era isso não, galera. O tempo estava bem diferentão, ó. Estava tudo cinza o céu. Mas agora, o céu está lindo de bonito e maravilhoso. E aí, mano? Pra onde que a gente vai? Oxi, você tem que falar. Não sou eu. Não, na verdade, a gente precisa dar uma explorada aqui na cidade. Vamos andando. Eu só espero que você não caia em um lugar cheio de zumbi. Você é meio barbeiro, né? Eu não confio muito não. Mas, gente... Como é que você anda com o carro aqui, mano? Não é? Nossa. Gente, é muito ruim andar nessa cidade. Pelo amor de Deus. Tá, vamos andando nessa direção. Ali não tem, hein, Cô? Tá, eu preciso te mostrar uma coisa. Hum, vai pra que lado? Esse lado aqui? Pode seguir reto, pode seguir reto. Ó, como você é o único que eu confio aqui, eu vou mostrar uma passagem ultra-vegamente secreta que tem em uma mansão aqui na frente. Aqui não, né? Você já viu essa mansão? Não. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindo à mansão Co-Enterprise. Vamos à mansão, Dua. Meu Deus do céu. Eu roubei ela pra mim. Não sei se era de alguém e tudo mais. Mas, Dua, aqui nós temos vários esquemas pra fazer, né? Só que assim, eu não sei, mano, se esse cara ou essa entidade tá de olho em mim aqui. Eu sei que quando eu saí de lá, ele foi até a minha base, né? Minha base é do Noah e tudo mais. E agora, eu não sei por onde ele perambula, né? A gente precisava dar uma procurada. Porque é o seguinte, a gente tem nossa base, a fazenda, né? A gente tem também aqui um local aqui embaixo dessa mansão. E aquele esconderijo. Você já vai conhecer. E aquele esconderijo lá na cidade, entendeu? Mas, ó, segredo de estado. Olha aqui. Que isso? Bem-vindo. Osti. Desça, 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 desça. Aqui está, nozinho. Não pise na pessoa em pleite. Calma aí. Não pise na pessoa em pleite. Tá. Pode ser perigoso. Enfim, aqui, nozinho, é como se fosse uma casa embaixo da terra, tá? Eu precisaria de um tempo maior pra eu realmente ir pros lugares aqui, ó. Deixa eu ver. A gente vai pra cá, a gente vai pra outro canto, não tem nada a ver aqui. Tá, a gente precisa... Ataque susto. Não é aqui, na realidade, né? Não sei se dá pra gente passar por aqui, não. Eu acho que... Minha, como é que você passou? Não é aqui, não. Aperta a chip duas vezes que você agacha, né, criatura? Ai, Fique aí. Eu ia ficar pregando, ela sempre aqui, né? Cadê? E agora? Tem que ver, não. Aonde que é o lugar? Deixa eu ver. Ei. Mano, tem o lugar pra entrar. Eu só precisava descobrir onde é que é. O único lugar que eu sei que dá pra entrar, não, é subindo. Vem aqui que eu vou mostrar pra você. Tá. Pelo que eu me lembre, foi aqui que eu quebrei. Eu não sei qual dos dois lados foi, né? Mas eu sei que eu quebrei bem aqui. E aí eu coloquei várias coisas aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui com a nossa picareta, né? Mas, ó, nunca se pode quebrar, tipo, diretão, tá ligado? Nunca tem que quebrar mais ou menos assim, ó. E, ó, ali já tem um negócio com madeira aqui, mano. Se liga, Nô. Desce aqui pra ver se você... Vê se não quebra a perna. Se liga, se não quebra a perna, ele vai me quebra a perna. Vai, vai, vai. Olha aqui, ó. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu tenho que descer aqui, ó. Vou colocar uma madeira aqui, ó. O que que é isso aí? Desce aqui. Olha só a mansão que a gente tem embaixo da terra, nozinho. Mano, e isso aqui tudo escuro? É tudo preto. Sim, Nô. Isso aqui é como se fosse uma defesa, mano. Eu encontrei isso aqui por acaso, tá? Acabando pra baixo, eu falei. Vai que tem um porão nessa casa. Não só tem um porão, como tem também aqui, gente, a casa, a mansão, embaixo de outra mansão. É uma casa teoricamente grande, né? Assim, você olha assim... Caraca, fi. E, ó, eu não sei. De repente, daria pra gente esconder algumas coisas aqui, mano. Mas isso aqui só eu e você sabe. Acho que ninguém mais sabe dessa casa subterrânea. É, tipo, literalmente, uma casa subterrânea. Meu Deus do céu. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui o que dá pra gente fazer. Porque tem um lugar certo, Nô, que a gente consegue entrar e sair dessa mansão. Olha aqui, se liga. Cadê tu? Ué, onde você tá? Tô na saída da casa, na porta. Eu acho que é a porta que eu deixei. Aí, aqui, menino? Aqui, Nô? Nô, porta, porta. Oxi, tem muita porta aqui. Criatura, porta pra trás. Ah, tá. É muito escuro, velho. É muito escuro. Ó, o que significa dom? Pra baixo. Ufa. Pra cima. Então, vamos subir. Eita! Olha só, que lugar. Isso aqui não foi eu construir, tá? Eu não tenho capacidade de construir isso aqui, não. Isso aqui estava assim. Ah, vai se lascar também, né? Estou duvidando da minha capacidade, né? Porque faz a educação. Mas é que é você que falou, meu filho? Olha, eu só tô me perdido, Nô. Eu não sei o que leva pro quê, Nô. Vai ali pra cima, né? Eu acho que é pra cima. Olha, isso aqui não funfa, Nô. Por algum motivo, isso aqui não funfa. Aí eu tenho que quebrar aqui, ó. Vem aqui. Não funciona, não funciona, não. Não, não funciona. Eu tô vendo até aqui. Ah, é aqui, Nô. Achei, porque não abriu ali, né? Eu não tenho entendendo. É, deveria abrir. Eu vou tentar arrumar esse esquema. Olha isso aqui, Nô. Parece que essa redstone não tá ligada, ó. Eu tenho que ligar lá, pra ver. Então você tá. Bota ali naquele local ali. Ah, não é? Ela desativa. Será que é isso? Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tenta botar ali no outro lugar, só pra ver. Agora vai lá. Deixa eu tentar, vai. É, não vai. Nô, é o seguinte, então. Parece que essa tua entidade ou esse cara não veio pra cá, mano. Por quê? Não tô vendo nada. Não tem nada apontando. Pelo menos eu não vi nada lá na casa também. Vamos subir. Por onde é que estou? Por aqui, mano, não vi nada. Então, talvez, não seja a minha entidade. Porque a entidade saberia de tudo, né? Não. A entidade conseguiria enxergar além, né? Do que a gente pode imaginar. É. É a ideia, né? Só que a gente não sabe. Tá, saiu aí. Beleza. Então, ó. Vamos dar uma olhada aqui, porque aparentemente não tem nenhuma placa, né? Ele colocaria uma placa que não seria nada sutil. Ficaria, tipo, na entrada ou em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui tem uma placa. Meu Deus do céu. Remember to putka. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com ele, não. É, não. Ele escreve ao contrário. Esse aqui tá em inglês, esse aqui tá em inglês. Ai, que susto. Eu já pensei que ele tinha vindo pra cá. Bom, não tem, galera. Se for realmente uma entidade, ele tá invadindo os servidores da entidade. E meio que reconhece a maioria das coisas, né? Só que pra cá ele não veio. Vamos dar uma olhada aqui em volta, porque tem um sniper muito bom, mano. A gente consegue enxergar de longe, ó. Ver se ele tá olhando pra gente de algum lugar. Porque, mano, é sério. Dá mó receio. Dá até medo, pra ser sincero. Tipo, alguém observando nós por aqui. Que que é isso, mano? Não sei, ele tá vendo a gente agora. Então, tem esse problema, Moa. Vamos dar uma volta na cidade? Vamos olhando pros lados pra ver se a gente encontra essa tal entidade. Ai, deixa eu ver você agora, vai. Eu vou bater o seu carro. É, mas não tem problema não, vai. Ei! Ó a folga ali, ó. Moa, 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 moa. É aquela tempestade estranha. Vamos pra dentro da casa. Tem certeza? A gente não tá tomadando, tá? Se começar tomadando, vai ter que entrar dentro de algum lugar. Ah, é fio. Tá, vamos lá. Meu Deus do céu, do nada. Mano, por que que nada dá essa tempestade diferenciada? Eu acho que é porque o mundo tá acabando. Nossa, mas seu carro é horrível, mano. Ele não anda. É claro, ele não tem motor bom. Eu vou ter que botar um motor bom nele, co. Meu irmão, o único que sabe fazer isso, se eu não me engano, era o Jack. Ah, meu filho, eu dou meus corres, eu aprendo. Vou atrás daquele dali, eu mato. Então, não é que eu vou matar o Jack aí. Mas, ô, no, fica de olho aí, mano. Mano, que estranho. Nossa, você percebeu que foi do nada que começou essa tempestade? Mano, será, véi, que tem alguma coisa no servidor que tá fazendo as coisas ficarem estranhas? Mano, eu não sei. Mas, é muito estranho mesmo, porque no dia da chuva ácida, que eu segui o Jack, foi do nada. Do nada. Mano, é estranho demais. Se tu é uma entidade, galera, ela meio que pode controlar as coisas aqui no servidor. Então, o negócio é estranho, né? E tem gente aí fazendo guerra à toa. Tipo, do nada, eu descobri aqui que estou em guerra aí, né? Que guerra? Uma guerra aí, uma guerra. Não sei, não sei que guerra que é essa. Já sei agora. Eita! Passou bem feio. Tem mais. Não, ferrou. Ai, é muito bom você dirigir. Não, 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 tem muito zumbi, não. Muito zumbi. Tá ficando de noite. Nossa, tem uma onda atrás da... Ai, tá me dando. Não, vou descer do carro. Não, não, não. Mas isso não, como que você vai descer? Como? Porque você vai descer, vai descer meu caro, né? Não tem lugar pra ir. Vamos pro mar, vamos pro mar. E a chave do carro ficou lá. Já a gente volta e pega. O zumbi não vai comer o carro. Calma. Menina, agora a gente vai... Como que a gente vai pro mar, sendo que a gente não tem nem barro? A gente lá, velho. Mano, velho, é muito estranho, meu irmão. Que coisa. Foi do nada, do nada, começou a aparecer esse monte de zumbi. Tô falando, gente, alguma coisa tá estranha nesse servidor, velho. Tenho certeza que alguma coisa tá muito estranha. Opa, cadê? E aqui? Será que ali tem alguma coisa, aquele barco? Provavelmente não. Sabe o lugar que a gente não entrou também? Aquele yate ali, Nua. Será que lá vai ter alguma coisa? Acho que não, né? Aquele yate, eu acho que não. Já é um apolo. Sabe pra onde que a gente pode voltar? Pro nosso porta-aviões. Será que vai ter alguma mensagem subliminar lá? Ah, mas é aqui perto? Mano, é aqui já, ó. É do lado. É logo aqui, mano. O Nua tá perto de dar. Menino, não, não. Ontem eu vi um navio, um cruzeiro, um navio, aquele lá, cheio de negócio, explodido, cheio de coisa. Foi mesmo, menino? Foi. Todos pedaçados. Eu falei, xiii, aconteceu uma guerra, eu não tô sabendo. Não, não, que ali fui eu. Ah, tá. Olha. Quer que eu boto pra você como é que eu faço isso? Não, não quero não. Não, não é pra tirar ele, não. Ali tá meu carro. Meu carro tá pra lá, vai destruir ele, Tati. Acabei de pegar o carro, não paguei nem o seguro. Aí, Nua, se liga. Aí daí. Foi assim, cara. Eita, meu Deus. Me dei aí. Só que lá, que me dei o quê? Que me dei. Ô, Nua, sabe qual é o problema daquele barco? É que ele era um barco armadilha. Ele tava lotado de TNT, mano. Então, tipo assim, foi isso que ferrou tudo. Aí eu atirei, explodiu e foi explodindo tudo. Eu levei um susto, mano. Se eu tivesse mais perto de um pouquinho. Nossa, como seria a eficácia perfeitamente fazer com a Kira e a Coruja, mano. Deixa ele ir lá e você tacar esse negócio. Exatamente. Ou então, a gente vai invadir as TNTs. E assim, não é tão difícil fazer TNTs. A gente só precisa de Gunpowder e areia, né? Então, você vai mandar uns raios aqui. Se cair um raios na gente, a gente vai morrer aqui, mano. Eu acho que o raios aqui é mais forte. Será? Será que ninguém invadiu nossa base, mano? Eu acho que não. Essa daqui? É, essa é a outra nossa base, que é o porto aqui. Ah, eu acho que uma pessoa deve ter vindo aqui, ó. Tá, vamos nadando até a nossa base. Vamos ver se tem alguma placa aqui, alguma coisa, galera. Eu, sinceramente, não sei, mano. Eu espero que não, porque esse negócio de escrever ao contrário pros outros... Mano, cai fora. Bom, aqui está sem placas, pelo que eu tô vendo, né? Não tem nada aqui. Não tem porcaria nenhuma. Aqui também é como se fosse a entrada, galera. Não tem nenhuma placa, absolutamente nada, ó. Tá vendo? Tá livre de placas. Eu acho que essa criatura, essa pessoa, eu que colocaria a placa em um lugar que a gente já conheça, entendeu? Pra gente fosse direto, ó. Então, ó... É bom ir capsular lá na mão. É mesmo, é bom ir capsular lá na mão. Mano, galera, se vocês enxergarem alguma coisa aí que a gente não vê, porque às vezes eles veem, né? Porque eles assistem o vídeo e vai pausando. Mas, mano, eu não tô vendo nada, tá? De repente, essa criatura tá até observando a gente por aí, a gente não tá vendo, mano. Toma cuidado. Isso aqui não é vidro não, tá? Que ela aí embaixo vai morrer. Beleza. Aqui nada de placas. Nada, nada. Ô, Noah, ó o que tem aqui. Ai, que susto. Tinha uma placa ali, mano. Meu quarto, chique. Ainda cai bem eu, menina. Tem ou não? Que seu? Você nem sabia que tinha isso aqui? Ai, dá licença, que agora é meu. Ó, guarda-roupa. Tem ouro aqui e bicicleta. Que preso aí, prisioneiro? Ó lá, dá pra fechar. Tá, meu quarto. Seu bosta. Muito bem. Aqui também não tem nenhuma placa, aparentemente. Aqui nada também. E nem aqui. Onde está o nosso mapa? Foi muito bom voltar pra cá, não? Aqui a gente vai ter o nosso próximo passo, ó. Esse mapa gigantesco, ele mostra toda a cidade proibida. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Mas enfim, galera. Parece que essa entidade ou essa pessoa ainda não está por aqui. Não veio aqui pra nossa base. Ou ele tá só observando a gente de longe de algum lugar e a gente não tá conseguindo ver, mano. Eu sinceramente não sei. Dei uma procurada pra ver se a gente vê alguma coisa, mas eu não vi. Se por acaso vocês verem alguma coisa, vocês podem comentar aí embaixo e marcar o time do vídeo, tá ligado? Porque daí a gente vai bem tentar analisar a aparência dessa criatura. Eu sinceramente tô bem cabreiro, porque eu não sei o que essa criatura pode fazer. O que esse ser ou essa pessoa é sobrevivente aí, tá ligado? Então fica aí minha mensagem de medo. Minha Nossa Senhora. Eu sinceramente espero que nada aconteça. E noa, vamos aproveitar que a gente tá aqui e pegar uns lute militar, né? Porque pode ser muito positivo pra gente aqui, né? Pegar uns lute militar brabo aqui. É o que pode ajudar bastante.